Música Com a novinha que nos colachou, olha como que o jogo virou Com a PM com a longe em casa, mas ela só quer pião de couro Imejoso tá se perguntado, por que que a vida é assim? Nosso esplaco cheio de novinha, e os bode ferrado sozinho Música 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 Me enxigou que esse copô vou te amassar Música 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 Me enxigou que esse copô vou te amassar Música Quero se acertar pra mim, hoje em que eu vou Taca nessa novinha dentro do globo Me enxigou que esse copô vou te amassar Música 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 Taca nessa novinha dentro do globo Me enxigou que, se pô pô, vou-te amassar dentro. Go-go, go-go. Pai, zero, zero. sehen sie sich für plan Freeman Gamak. Martins Cidês, o estourado dos valedões Vem mais um aí, ó, servando, piseiro Olha a sacanassa, olha a sacanassa Joga! Olha o swing E o quê? Piranha safada, o baile ela se arruma Pra jogar com a raba, pra descer com a bunda Ela tá me olhando com esse sorrisinho creu Ela tá me olhando com esse sorrisinho creu Se eu te pegar de jeito, vou te levar pro motel Se eu te pegar de jeito, vou te levar pro motel Piranha safada, o baile ela se arruma Pra jogar com a raba, pra descer com a bunda Pra jogar com a raba, pra jogar com a bolha Vem! Olha o swing Olha o swing Xolha! Bora ser arte e comunicação visual Vem! Tamo junto! Vem! 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 Piranha safada, o baile ela se arruma Piranha safada, no baile ela se arruma Pra jogar com a raba, pra descer com a bunda Pra jogar com a raba, pra descer com a bunda Com a raba, pra descer com a bunda Ela tá me olhando com esse sorrisinho creu Se eu te pegar de jeito, vou te levar pro motel Se eu te pegar de jeito, vou te levar pro motel advirinha safada, no baile ela se arruma Pra jogar com a raba, pra descer com a bunda Com a raba, pra jogar com a bolha É diferente E o que? Joga meu filho Olha isso aí Em nome do divino sabor Serve, serve, sem peso, toma o juro, tem Estourou E acabou E acabou E aí tá pra praia 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 E aí pro fim de semana vai ter revoada Já chamei as pedeções, já aloquei a chaga E na JBL atualizadas E ela tudo doida pra jogar na rava E aí pro fim de semana vai ter revoada Já chamei as pedaças, já aluguei a chaga E na JBL atualizada E ela tudo doida pra jogar a raba Só de paredão, bebi e loló A nega tudo doida, não votaria só Só de paredão, o uísque e MD O desmatero é grana que nós bota pra suda Só de paredão, bebi e loló A nega tudo doida, não votaria só Só de paredão, o uísque e MD O desmatero é grana que nós bota pra suda E aí, do caralho Bora para nós tentar só E aí, vem, vem, vem Pega o fim de semana, vai ter ruada Já chamei as pedaças, já aluguei E na JBL atualizada E ela tudo doida pra jogar a raba Pega o fim de semana, vai ter ruada Já chamei as pedaças, já aluguei a chaga E na JBL atualizada E ela tudo doida pra jogar a raba Só de paredão, bebi e loló A nega tudo doida, não votaria só Só de paredão, o uísque e MD O desmatero é grana que nós bota pra fuder E só de paredão, bebi e loló A nega tudo doida, não votaria só Só de paredão, o uísque e MD O desmatero é grana que nós bota pra fuder E aí, lê, lê, lê Bora aí, filha, confete o sonheiro, né, tio Siga no Instagram, arroba E tá ok, tá gostoso, então joga do pão Vem que vem outra vez, senta pro chefão Só marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu rabetão Toma, 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 toma Chama no picheiro Toma, 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 toma Toma, vem, pisae, eu já deixei de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Por favor, faz a ser, LBL, LBL E eu já tô fazendo, pra tu fazer E tá ok, tá gostoso, então joga do pão Vem que vem outra vez, senta pro chefão Só marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu rabetão E tá ok, tá gostoso, então joga do pão Mas vem que vem outra vez ou senta pro chefão Só marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu rabetão Toma, 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 toma Chama no picheiro É o Felipe local Se ae que eu já não deixei de fazer Vai subir e descer Ai gente rouba as senas, meu parceiro Kaique rouba As viene Carretinha do Larim, Baralizade Carretinha rouba a cena, meu parceiro Caíque rouba a cena Para o Dom Lobo Mal Vai pro Edadão, comitiva sem futuro Para ele, produção, estamos juntos, bebê É o ML, meu parceiro Romerito e Treventos Carretinha do Fabal, Carretinha da Bovó Eu e a menina tomando líquido e mel Já tava todo mundo louco, parando em um motel Putaria começou, do nada chegou o Rafael Com uma vozinha fina, dizendo que a Barbie Girl Tava ele e a menina tomando líquido e mel Já tava todo mundo louco, parando em um motel Putaria começou, do nada chegou o Beija Vera Com uma vozinha fina, dizendo que a Barbie Girl Barbie Girl, que esse de raparinha, que é a feria do fome? Tava ele e a menina tomando líquido e mel Já tava todo mundo louco, parando em um motel Putaria começou, do nada chegou o Rafael Com uma vozinha fina, dizendo que a Barbie Girl Eu e a menina tomando líquido e mel Já tava todo mundo louco, parando em um motel Putaria começou, do nada chegou o Beija Vera Com uma vozinha fina, dizendo que a Barbie Girl I'm a Barbie Girl, in a Barbie World Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Estouro! I'm a Barbie Girl, in a Barbie World Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Eita banda ruim da boba, essa turma da pisadinha, viu? Jamará pra trás! Lênos e pressão Tem que respeitar Lênos e pressão Vitória, o corte de viz Refleis musicais O paredor já tá tocando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Vendo o som que ela tá dançando O paridão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmatelo da bagaceira Vendo o som que ela tá dançando O piseiro já tá rolando O desmatelo da bagaceira Vendo o som que ela tá dançando O paridão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmatelo da bagaceira Vendo o som que ela tá dançando E a voz como? Vendo o som que ela tá dançando Vendo o som que ela tá dançando O piseiro já tá rolando O ladinho pra dançar Piseiro oficial Vendo o som que ela tá dançando Vendo o som que ela tá dançando É o ML, viu, bebê? Vendo o meu privê, velho Uma amiga minha chamou mais duas E na, 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 na Elas queriam fazer loucuras E na, 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 na E vai ter gin de fruta e fumaça Na varanda a gente tem na, 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 na Hoje a cama surta e eu não quero ir embora A gente tem na, 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 na E vai ter gin de fruta na fumaça e na varanda A gente tem na, 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 na Vergeleado, safadinho, tamo junto Uma amiga minha chamou mais duas E eu disse na, 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 na Elas queriam fazer loucura E eu disse na, 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 na Essa bebezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar, mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama, é só quatro pra registrar Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Eu disse na-na-na-na-na-na E vai ter gin de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na-na-na-na-na-na E hoje a cama surta e eu não quero ir embora Hoje tem na-na-na-na-na-na E vai ter gin de fruta e fumaça na varanda E tem na-na-na-na-na-na-na-na Franklin, bóveis projetados O parceiro Diego Betts Além Canete, o bala Thiago O parceiro Gustavo Aduro Vai, vai, o merito em verdimentos Carretilha no papão, carretilha no papão Carretilha no papai, siga Vai, cajueira Porcão distribuidora Martins Cideiras O estourado dos paredões Vem, 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 vem G9, o bravo E encantou Comiga aí, ó E que menina safadinha Ela gosta do perigo Cê tá pra malandro Cê tá pra bandido Vai botar aqui na base Hoje ela vai foder comigo Cê tá pra malandro Cê tá pra bandido E menina safadinha Ela gosta do perigo Cê tá pra malandro Cê tá pra bandido Vai botar aqui na base Hoje ela vai foder comigo Eu acho gostoso O que ela fala no ouvido Cê tá pretinha, safadinha Gosto dos caras de tralho Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Cê tá pretinha, safadinha Gosto dos caras de tralho Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Cê tá pretinha, safadinha Eu gosto dos caras de cara Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Cê tá pretinha, safadinha Gosto dos caras de cara Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Que menina safadinha Ela gosta do perigo Cê tá pra malandro Cê tá pra bandido Vai botar aqui na base Hoje ela vai foder comigo Eu acho gostoso O que ela fala no ouvido Que menina, safadinha Ela gosta do perigo Cê tá pra malandro Cê tá pra bandido Vai botar aqui na base Hoje ela vai foder comigo Cê tá pra malandro Aí! Cê tá pretinha, safadinha Gosto dos caras de tralho Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Cê tá pretinha, safadinha Gosto dos caras de tralho Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Tapetinha, safadinha Gosto dos caras de tralho Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Tapetinha, safadinha Gosto dos caras de tralho Eles me pegam Minha manceta E dá tapa na minha cara Tata, pata, torra, hãjura, percussa Mais uma nossa, meu fim Moré, FN, confecções, mora, neto, mora, fernada William e Michel, esqueça tudo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eita papá Oh, 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 oh Eu diga assim, ó Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Briseiro e pagode, hoje vai ser o gera Som de paredão, pode chamar a galera Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Briseiro e pagode, hoje vai ser o gera Som de paredão, pode chamar a galera Arrastei ela pro meu quarto, mandei aumentar o som Num batuque do pagode, hoje vai dar bom Ela me pegou de jeito, fez tudo o que eu queria Ela me deixou louca, só não via o andar Eita pode fazer toda a manecada A gente tá vindo, short and juice and all these things I got I wonder Hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita, botando a pressão Oh, 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 oh Alô, Piseu diferenciado Tome junto, hein Oh, 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 oh Alô, Master Drive Oh, 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 oh Alô, Raio Sofa ali Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Fizeram em pagode, hoje vai ser o gera Som de paredão, pode chamar Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Fizeram em pagode, hoje vai ser Escuta aí como foi, escuta aí ó, é assim Arrastei ela pro meu quarto, mandei aumentar o som Num batuque do pagode, hoje vai dar boa Me pegou de jeito, fez tudo o que eu queria Pera ainda que é que eu tenho seu museu agora Me lhe vem Eu te lembrei que o papai É mais uma, viu? Tem que respeitar Eu parei de chover, parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revetendo essa situação Agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, eu vou contigo Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem é a culpa Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu parei de chover, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revetendo essa situação Agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero um pouquinho Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Quero ver quem é a culpa Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Voltar no swing, vai Pra vaquejar eu vou Vocês estão preparados? É o NL, viu, bebê? Chama o Filipinho É pra tocar no paredão Mais uma nossa Relaxa mulher Não se emociona, comigo é só volta a dona Vai sentando de mansinho, mas não se apaixona Tu vai ter que obedecer, quando eu te mandar descer Tá ansiosa porque Relaxa mulher Não se emociona, comigo é só volta a dona Vai sentando de mansinho, mas não se apaixona Tu vai ter que obedecer, quando eu te mandar descer Tá ansiosa porque vai descer Relaxa mulher, não sei o que tu quer, vou te macetar, mas é devagar Relaxa bebê, que hoje vai ter, nosso lovezinho é devagarinho Relaxa mulher, não sei o que tu quer, vou te macetar, mas é devagar Relaxa bebê, que hoje vai ter, nosso lovezinho é devagarinho É mais um hit dos fabricantes de sucesso É o ML e o Filipinho no bicho, tocou, estourou Mais uma nossa pra tocar na parede Relaxa mulher, não sei o que você quer, não sei o que você quer, não sei o que você quer Relaxa mulher, não sei o que você quer, não sei o que você quer, não sei o que você quer Vai sentado de macinho, mas não se apaixona, tu vai ter que obedecer Quando eu te mandar descer, tá ansiosa porque relaxa mulher Não te emociona comigo, é só bota a dona, vai sentado de macinho, mas não se apaixona Tu vai ter que obedecer, quando eu te mandar descer, tá ansiosa porque vai descer Relaxa mulher, não sei o que tu quer, vou te macetar, mas é devagar Relaxa mulher, não sei o que você quer, 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 Atualizamos bebê, atualizamos, toca meu DJ Toca aí no paridade É o ML pra você bebê Atualizamos bebê Atualizamos bebê Atualizamos bebê Atualizamos bebê Atualizamos bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri